Olá, eu sou Melissa Laranja e eu não sou uma fonte confiável de informação. Vivemos no mundo da pós-verdade. E o que isso significa? Se você for no Google e pesquisar, você vai encontrar a seguinte definição. Pós-verdade é a dificuldade de aceitar novos patos quando eles vão contra aquilo que você acredita previamente. Ou seja, é a dificuldade, a incapacidade de aceitar novas verdades, novas fontes de informação, novos argumentos, porque eles não dizem respeito àquilo que você já acreditava previamente. Também conhecido como burrice. A pós-verdade é tipo uma burrice coletiva, onde as pessoas não conseguem pensar sobre a nova informação que lhes é apresentada simplesmente porque não tem nada a ver com aquilo que elas previamente já conheciam. Ou seja, é impossível conhecer coisas novas. Você só vai se aprofundar naquilo que teoricamente você considera real. E o problema disso é que quando você está completamente equivocada de fatos históricos, de vivências e realidades, você continua se aprofundando naquilo porque você acredita mesmo, do fundo do seu coração, que qualquer outra informação que venha acrescentar aquilo que você já sabe é falsa. E eu fiquei pensando se a questão é realmente aquilo que você acredita previamente ou se é quem está enunciando o novo fato ou argumento. E aí você me pergunta, Melissa, como assim? Se a pessoa acredita, por exemplo, que a Terra é redonda, não importa nada o que você vai dizer, ela vai continuar acreditando que a Terra é redonda, não é assim? Não é assim. Infelizmente, estou observado que não é assim. Digamos que você é de um partido de esquerda, qualquer, e aí você acredita veementemente no projeto daquele partido de esquerda. E aí esse partido de esquerda começa a te apresentar argumentos dizendo que a Terra não é redonda, que a Terra é plana, que na verdade nós estamos sendo enganados, sei lá, por um discurso capitalista de extrema direita que quer convencer as vezes que a Terra é redonda. Claro que isso não existe, ou se existe não tem conhecimento, estou dando aqui um exemplo. E aí você, que acreditou a sua vida inteira que a Terra é redonda, começa a se questionar. Não, mas peraí. Será que eu não estou enganada todos esses anos por uma informação anarco-capitalista de que a Terra é redonda, quando na verdade ela é plana, e estão escondendo a verdade, está lá fora? Molder! Molder! Sabe? Porque eu não estou observando muito isso nas discussões da internet e no Twitter, porque o Twitter é meio que a terra de ninguém. Temer, um lugar que cria tantos memes, não pode ter regras, né? É um negócio que não tem regras. Então você entra no Twitter, que é um lugar meio doido, onde as coisas acontecem, e você vai olhar quais são as últimas notícias ligadas ao fato do Temer ter sido absolvido na CCJ. E lá está uma pessoa comentando, ha, 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 o PT se fudeu hoje na CCJ. Aí eu parei e falei, oi? Com licença, só um minuto. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Quer dizer, o Temer, o PMDB, tem nada a ver com as top-T, não tem. Porque não é possível que uma pessoa esteja comemorando que o Temer tenha sido absolvido com tantas acusações. Na verdade, é possível. Não vou dizer que não é possível. Tudo é possível nessa vida, né? A família dele, por exemplo, está lá comemorando. Mas além deles, tem essas pessoas que acreditam por qualquer motivo, porque leu de uma fonte que ela acredita confiável, de que se o Temer ficar na presidência, isto é ruim para o PT. E a pessoa não gosta do PT, entendeu? Eu não estou aqui defendendo o PT. Estou apontando para vocês como é que você pode criar narrativas e discursos válidos a partir do momento que você inventa essas pós-verdades. Quando você vira e fala isto tudo aqui, não é real, porque essas pessoas que estão falando são, sei lá, comunistas, elas são militantes LGBTs, não acredite em nada que elas estão falando, acredite em mim, porque tem esta revista de grande circulação que você já conhece e confia, entendeu? E aí você vai criando verdades que vão se solidificando, se cristalizando cada vez mais quando elas não são lá com verdades. Elas são visões um pouco distorcidas de uma mente doentia. Isso acontece com todo mundo, ninguém está isento dessa resistência às fontes. Não quer dizer que todo mundo agora tem que concordar com tudo que lê, né? Tipo, ah, lida essa fonte aqui, um pouco duvidosa, essa informação vou acreditar. Não. Isso para a militância é muito importante pensar e trabalhar, porque a gente está enfrentando discursos de instituições e pessoas que estão aí, ó, agora eu estou sendo reconhecido, ó, anos ditando para as pessoas o que é verdade, o que é confiável, quais são os argumentos que elas podem utilizar. A militância hoje em dia, principalmente na internet, é uma militância afetuosa, uma militância de afetos, porque você tem que enfrentar todo o carinho que as pessoas têm, que elas defendem os meios de comunicação, pessoas e instituições como detentoras da verdade, de tal forma que você é uma agressora, uma pessoa que está ofendendo ela quando aponta que aquilo pode estar errado. E esses discursos são vários, né? Tanto os discursos da família, quanto os discursos religiosos, quanto os discursos de partidos políticos, de redes de televisão, de revistas, de amigos, é complicado a gente apresentar para a pessoa que aquilo que ela está pensando a vida inteira como normal é o presídio para todo o resto da humanidade, porque ela não entende, porque ela tem carinho por toda aquela informação que lhe foi passada. E talvez esse seja um dos nossos maiores desafios atuais, fazer as pessoas entenderem que nós não queremos o mal delas. Quando a gente aponta uma opressão, ou quando a gente tenta convencê-la a não defender CNPJ, por aí, né? Que as pessoas estão negando de defender CNPJ. É uma coisa, ela vem um CNPJ e fala, não, tem que defender CNPJ aqui, porque tá digno quem vai fazer por ele. E é muito difícil isso. É ter certeza que quando a gente está fazendo a militância, a gente não está só tentando se defender de um monte de opressão, a gente está tentando fazer a pessoa se libertar de uma sequência de discursos que ela acredita serem fantásticos e engrandecedoras, e na verdade é só burrice, aprofundada cada vez mais com os argumentos mais estúpidos, como, por exemplo, minerais que vão tirar o Brasil da miséria. Essa história está aí desde a ideia, gente, não cai nisso. Então, talvez um dos maiores obstáculos da militância hoje em dia seja se fazer confiável, né? Mostrar para as pessoas que elas podem aceitar o que a gente está falando como um argumento válido. Como fazer isso? Eu não tenho muitas ideias, é muito difícil, mas talvez a gente tenha que se igualar às pessoas, fazer elas acreditarem que nós estamos do mesmo lado que elas, por qualquer motivo que seja, né? Qualquer elemento que nos aproxime, não só nos separe, para que a gente consiga se fazer ouvir. Isso é fácil? Não é fácil, é muito difícil. E não é coisa para fazer sozinho, é coisa para fazer sempre em coletivo. Mas fica aí o quê? Esse levantamento de bola para a gente pensar juntos. Se você tem alguma estratégia para fazer ouvir, quando as pessoas são muito resistentes àquilo que você está falando, por gentileza, deixe um comentário aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos e sua família, e seu grupo do WhatsApp, ou qualquer coisa assim, me compartilhe por aí, tá bom? Comenta e a gente se vê na próxima. Não é só isso que eu tinha para dizer. Um beijo e eu vou sair por ali, porque por aqui tem uma parede. Por exemplo, a pessoa escuta por aí que nióbio vai salvar o Brasil. Ela não tem de patativas de economia, nem de mineração, nem de informática, nem de industrialização, não tem nada. Mas a pessoa que falou que o nióbio vai salvar o Brasil, é alguém que diz que ela tem o quê? Afeto. Ela vai lá e acredita mesmo que o Brasil vai ser salvo com esse tal do nióbio. Quem é? Como é que faz? De onde vai tirar? Como é que vai vender? Quem é que vai comprar? Não importa. O que importa é que são nióbio da heterossexualidade, vai nos tirar da crise. Ai, gente, deu o cu. Não importa.